Esse é um lance perigoso para o Brasil, Dida atento, olha o lançamento, Dida foi, ele tentou bater direto, jogou para fora, só tiro de meta. Mais com jeito do que com força, Roberto atrás, partiu, pé esquerdo, bateu, tocou na barreira, foi para fora, esquenteio. O momento está nervoso, quando enfrenta o Brasil eles sempre ficam nervosos. Aí a chance capricha, Jardel bateu bonito, pegou na rede pelo lado de fora, um susto para cada lado, isso aos 13h30 deste primeiro tempo. Evanilson parte lá pela direita, aí o Vampeta no lançamento lindo, cruzamento, olha o gol, Helber chega atrasado. Linda jogada da seleção brasileira, uma enfiada de bola excepcional do Vampeta, olha a enfiada do Vampeta, olha o Evanilson cruzando de primeira. Jardel tentou um toque, bico de chuteira esquerda. E seria o primeiro gol do Brasil, para o gol, bate aí de três dedos Roberto, pega logo de três dedos, solta uma bomba para cima deles. Lá vem Roberto, pé esquerdo, olha a bomba! Lá vem Roberto Carlos, perna esquerda, saiu a bomba! Sobra brasileira de Alex. Lançamento para a área, toque de cabeça, cai Córdoba para fazer a defesa. Aperta o Brasil no finalzinho do primeiro tempo, vai passar pela direita Evanilson. Aí Emerson, arriscou para a direita, bateu para o gol, jogou para fora, tiro de meta para a Colômbia. Velocidade, talvez no toque de bola com o Ricardinho no meio e com o Edilson seguramente na frente. Olha a Colômbia chegando, lance perigoso! Pode ser um bom momento para o Brasil. Aí a cobrança por baixo, a bola na barreira de novo. Ronaldinho recebe, lançamento para Edilson, passou pelo goleiro! A bola tocou no peito do Viveiros, foi pela linha de fundo, quase gol contra a da Colômbia. O Ricardinho é quem recebe, sai da marcação, faz bom lance, lança bem para o Evanilson. Lá vem o Brasil, olha o Brasil chegando, bateu para fora. Com Edilson e Edilson, mais atrás para a Vampeto, o Brasil chega. Ricardinho arriscou para a esquerda, bateu bonito, Córdoba pegou. Ricardinho, Ronaldinho Gaúcho está certo, o Brasil no ataque. Edilson, bonito, bateu para o gol! Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Mais bem classificada, ainda tem a chance de uma repescagem. Vai terminar, passamos de 46. Ergue o braço do Gustavo Mendes. Final de jogo em Bogotá. Zero Colômbia, zero Brasil. Começa assim, a eliminatória sul-americana para a Copa de 2002. Amanhã vão jogar Peru e Paraguai, Equador e Venezuela, Uruguai e Bolívia, Argentina e Chile. Zero Colômbia, zero Brasil. Ficou muito... Fumar causa câncer de pulmão. Foi falta, hein? Deu impressão que pegaram o pé do César e agora a defesa está aberta no Brasil. São três contra três, vão mano a mano. Olha o perigo por cobertura. Gol de Aguinaga para o time do Equador. E ele parece que já sabia que o Dida joga avançado a categoria do capitão Aguinaga. O Rivaldo está quase enfiado entre os zagueiros. Zé, boa bola, Edilson. Olha o Rivaldo. Gol do Brasil. Rivaldo. Empata o jogo com o gol na garganta entalado. Você vê que o Delgado está na frente, cabeceia. O homem faz tudo. Boa bola para fazer. Gol de Antônio Carlos para o Brasil. Dois para o Brasil, um para o Equador. Campeta. Cruzamento. Olha só, defendeu o largou. Gol do Rivaldo. E o Cevajos rebateu para o Rivaldo, marcar o terceiro do Brasil, o segundo dele, Riva. Dela Cruz. Dela Cruz. Perigo. Gol do Dela Cruz, que meteu uma perna esquerda maravilhosa na gaveta do Dida. Serve para acordar, serve para acordar. Ruas de Lima, um desfile de otimismo. Cara pintada, coroa pintado. É o embalo em vermelho e branco. A música, a decoração, a participação. Esses 45 mil peruanos esgotaram a venda de ingressos em apenas quatro horas. Para eles, este era o dia mais nobre do futebol no Peru este ano. O entusiasmo inicial leva os donos da casa à frente. Mas é dia da estreia de uma nova dupla de ataque no Brasil. França e Edmundo começam a se entender. O calcanhar de França faz o gol. Anulado. Impedimento erradamente marcado, porque a bola veio do adversário. 0 a 0. Até que o longo lançamento chega a Antônio Carlos. Zagueiro com talento e jeito de atacante. 1 a 0. É o segundo gol de Antônio Carlos nas eliminatórias. Um dos artilheiros do Brasil. No segundo tempo, França capricha no chute. E Miranda na defesa. Edmundo pode cruzar. Quer chutar e dá nisso. A três minutos do fim, Edmundo faz falta violenta em Palácios. E é expulso. Mais uma vez, nenhum atacante da seleção fez gol. E Antônio Carlos mostrou que zagueiro rima com o artilheiro. Apareceu Monteiro para fazer o corte. E tome bola comprida para o Dario Silva. Falhou, Aldair. Dario botou na frente. Agora é você, Edida. Bateu, ela passa e é gol. Dario Silva. Aos 5,50 Aldair falhou. E lá vem o Uruguai outra vez. O Nil bateu para o gol. A bola atravessa a frente do gol de Edida. O time brasileiro se fecha o Uruguai. Roberto Arris. Bateu para o gol. Aí Cafu partiu lá pela direita. Chega com toda a saúde. Faz o cruzamento. Fechou sábio. Meteu a cabeça na bola. Alex fica mais atrás. O Emerson carrega. Botou na frente. França. Para o Rivaldo. Olha o França. Olha o gol do Brasil. Em cima. Olha o goleiro. Alex é o terceiro homem. O toque. Com o Rivaldo. Girou. Tocou na frente. Foi para o chão. O Nilé. Me ficou pedindo o pênalti. Roberto gira para o meio. Alex botou no peito. Botou na frente. Fechou o Alex. Lindo lance. Chegou para bater. Carini para salvar. Lá vem o Alex na cobrança. A bola passa. A bola vai entrando. A chance brasileira. Todo mundo pede o gol. O Guilherme abre os braços. O que aconteceu? O Gilman das Leques. No meio de três. Faz bonita a jogada. Recebe o Alex. Botou na frente. Bateu para o gol. Carini outra vez. Não jogou em cima da bola. Não há como tentar jogar essa bola para lá. Insiste o Brasil. Olha a chance. Carini salva de novo. Olha o que acontece. Caprichou no cruzamento. A bola passou forte. O juiz paralisa. E marca a pênalti. Partiu. Pé da esquerda. Bateu. Gol. Rivaldo aos 40 do segundo tempo. O Brasil tem oito. Vem bola na área brasileira. Cobrança aberta. Quem é que sobe? Toque de cabeça. Lá no meio tira de Milson. Insiste. O Paraguai Duda pega no centro do gol. Neste primeiro tempo vem bola na área brasileira. Gol. Do Paraguai. Paredes. Gavilã. Cardoso. Passou. Pé de pênalti. A torcida do Paraguai. O Cafu foi na bola. O jogador do Paraguai foi para o chão. O Paraguai pênalti do Cafu. Em cima do Paredes. E um outro do Djalminha. Que diz que ele levou a bola para frente. Vai ser expulso, Cafu. Está expulso, Capitão Cafu. Fica com a posse de bola. Gavilã. Para Cardoso. Para Gavilã. Abertura. Bola batida para o gol. Duda. Cai para fazer a defesa no chute de Sarabia. Aí Rivaldo cobrou. A bola toca na rede pelo lado de fora. Dando a sensação de gol. O Brasil busca pressionar. O Brasil busca o empate. Guilherme ajeita. Tem a chance. Agora olha o gol. Tira a ver. Cai para pegar. Tem Brasil de novo. Roberto Carlos. Tocou. Olha o gol. Gol. Rivaldo. Mais uma vez. Sempre ele. Outra vez Rivaldo. O Brasil precisa melhorar. Porque de repente poderia, inclusive, o Paraguai ter feito a diferença. Olha o Paraguai chegando. Gol do Paraguai. Campos número 11. A vibração do Chilavé era a desatenção da defesa brasileira. Brasil pela sobra. Zé Roberto. Antônio Carlos. Bom lançamento. Olha a chance. O toque. Gol. Alex. Número 9. Sou mais você, Alex, do time brasileiro. Faz o toque para Ronaldinho Gaúcho. Linda deixada de bola para a Vampeta. Linda deixada para a Vampeta. Aí, Alex. Para bater para o gol. Bateu para o gol. Bonano. Olha a chance. Vampeta. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Vampeta número 8. Viva o torcedor brasileiro no Morumbi. Argentina é perigosa. Lá vem contra-ataque. Olha a Argentina chegando. Gol. Argentina. Almeida número 5. Recupera. Vai encarar a marcação. Ainda dele. Botou bem. Para a Vampeta. É para bater. É do Brasil. Três para o Brasil. Para a Argentina. Faz a festa. Faz a festa. Faz a festa. Vampeta. Para cima da barreira, Roberto. Na próxima vez não vem. Partiu. Roberto. Bateu. Bonano. Cai para fazer a defesa. Quase o quarto gol brasileiro. Olha o cruzamento. Anto de da Sarai. Chega no lance. Lá vai Verão. Pé direito. Bateu. A bola toca. Se desvia pelo caminho. Veio lá de trás. César Sampaio. Toca para o Max. Passou Roberto. Bate para o gol. Bateu para o gol. Ai o que o goleiro ia fazendo. Nossa, que finta do Salas. Está aí. Gol do Chile. Um para o Chile. O Chile está aí. Zero para o Brasil. A confusão que os dois arrumaram lá com a bola muito curta. São rápidos demais. Amorano e Salas. O Antônio Carlos agora se enroscou. Pintou. Gol. Desamorano. Pissarro. Cruzamento é bom. Bateu. Gol. Gol. do Salas. Três para o Chile. Zero para o Brasil. Começou o Brasil. Arranca com um pouco mais de velocidade. É conduzir a bola só o Vampeta. Com essa perna longa que ele tem. Romário está do outro lado. É para o Vampeta. Penalidade máxima da Osserro. O árbitro chileno. Todos os jogadores da Bolívia correm para cima de Guido Aros. Ouvir o penal. Quando a bola passa, o goleiro não deixa o atacante avançar. Está aí a chance de mais um gol de Romário. E a calma e a tranquilidade que o torcedor quer. Romário. Gol. Do Brasil. Romário. Alex. Cafu. Que bola que o Alex deu para o Cafu. Capricha no cruzamento. Boa bola. Quase que ela passa para o Romário. A sobra do Brasil. Vampeta. Agora sim. Para o Romário. Condição legal. Bateu por cobertura. A bola passou do lado de cá. Cafu. Do lado de lá. Gol. De Rivaldo para o Brasil. Juninho. Cinco gols agora. Cinco gols agora. Vamos ver Vampeta. Vamos ver Vampeta. Vai lá. Isso. Que bola para o Romário. Linda. Gol. Dele que realmente sabe fazer gol. Sabe. Vampeta. Vai indo Vampeta. Vai indo. Que bola para o Rivaldo. Romário. Mais um. Mais um. Mais um. Gol. Do baixinho. E agora o Brasil tem outra chance. Bola de graça para o Juninho. Isso. Que boa bola para fazer. Olha o Romário. Gol. Do Brasil. É. Gritarolé cedo demais. O Brasil vem para o contra-ataque. Olha o Euler. Primeiro gol do Brasil. Saiu do goleiro. Bateu para o gol. Gol. Aí ganhou a preferência. Passa o Silvinho. Boa bola do Romário. Nas costas da marcação. O cruzamento que chega de 13 Juninho. O Paulista. Gol. Ex-assistente do Vanderlei Luxemburgo. E hoje técnico do Vasco. Está normal a posição do Romário. Bola do Vampeta. Olha o gol do Brasil. Limpou. Vai para a rede. É Romário. Gol. Romário. Aí o Juninho enfiando a bola para o Romário. Botou na frente o Romário. Vai para dentro da área. Pode pintar mais um do Brasil. Gol. Romário. De novo Romário. No banco. Estava na súmula o nome dele para ficar no banco. Mas não se comportou bem. Olha o Brasil vai fazer mais um. Euler roubou a bola. Perdeu um pouco o controle. É pênalti. Na bola o Romário. Partiu. Perdeu um pouco a bola. Gol. Para fazer o corte. O Brasil continua na frente. Agora sim. Vem o gol. Gol. De bandeiras. O torcedor. Lembra dele? Desistiu. E nem viu o escanteio. Que Juninho cobrou. É gol de Roque Júnior. Aos 48 do segundo tempo. Ufa. O Brasil venceu. Foi o último lance do jogo. Final feliz. Ou seria um início feliz para Emerson Leão? Por enquanto só não houve o espetáculo. O que Leão chama de futebol bailarino. E o Equador se lança mais ao ataque. E tem duas ótimas oportunidades. Caviedes entra dribrando toda a defesa. E toca para Delgado fazer 1 a 0 o Equador. O Brasil cria algumas chances para evitar a derrota. Romário livre acerta a trave. Nada dá certo. O dia é de festa para o Equador. Que depois de 18 derrotas e 2 empates. Consegue pela primeira vez vencer o Brasil. Se o... Capeta em vez de parar. Agora sim. Olha o difícil que tinha que fazer naquela hora. Por cobertura. Romário vai fazer. Ganhou. Vai fazer. Gol. No Brasil. No Brasil. Romário. Romário. Você vê que os jogadores estão com afeição de desespero na defesa do Brasil. Olha a cabeçada. Gol. Do Peru. Parruano faz o gol de cabeça. Empata o Peru. Um para o Brasil. Um para o Peru. Agagianis contra Marcos. São Marcos. Será que ele pega? Vamos lá. Bateu o Magagianis. Pé esquerdo. Bateu. É gol. Uruguai. Magagianis. Número 11. Aos 33 minutos deste primeiro tempo. Festa Uruguaia do Estádio Centenário. Eles vão lá para trás do gol do Brasil. Para comemorar o gol marcado por Magagianis. 1 a 0. Para o time do Uruguai. No pênalti cometido por Cafu. Em cima do Recoba. Em cima do Recoba. Numa arrancada de Recoba. E você está vendo aí de novo. O Magagianis partindo para a cobrança. Perna esquerda. Olhou só para a bola. Já se é um determinado onde ia bater. O Marcos foi para um lado. A bola foi para o outro. Um para o Uruguai. 0 para o Brasil. O Atron diz ali que vai acrescentar o tempo. Vem o Brasil. 12% para o Uruguai. Lá vem o Brasil. Olha o cruzamento. Olha o gol. 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 Marcelinho, número 9. Antes dos 5 minutos do primeiro tempo. Marcelinho, Brasil. Foi o que ele colocou na camiseta. Não é mais Marcelinho, Paraíba. É Marcelinho, Brasil. 1 Brasil, 0 Paraguai. E bota para correr para o Denilson. Vambora, Denilson. Ele desequilibrou na Copa América contra o Paraguai. Vai-se embora, Denilson. Faz a finta. A galera gosta. O Rivaldo pediu. Outra vez. Outra finta do Denilson. Ainda ele. Para a rival, dá um gol. 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 É do Brasil. 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 Rivaldo, número 10. Aos 24 minutos do segundo tempo. Denilson, você tem a cara do futebol brasileiro. Puxa para lá. Deixa ele vir de novo. Puxa o cruzamento. Bota na cabeça do Rivaldo. E o Rivaldo onde ele tem que jogar é lá dentro que ele faz um gol atrás do outro no Barcelona. Denilson tem cara de futebol brasileiro. Bota Rivaldo na cara do gol. Ele bota para dentro. 2 a 0 Brasil. Lá vai Roberto Carlos nas proximidades da grande área da Argentina. Botando lá para dentro. Olha no toque de cabeça. Quase entrou essa bola, hein? E o bandeira deu. É gol. Gol do Brasil. Numa bola estranha. Numa jogada completamente atípica. Estoura de alegria o torcedor brasileiro aqui no Monumental de Nunes. Ortega. Parou, cruzou. Gol de Gallardo para a Argentina. Gallardo, numa bola colocada, numa assistência maravilhosa de Ortega. Chegou a Argentina. Pire e gol. Gol da Argentina. Na bola de fundo, na bola de fundo. Cruzamento foi perfeito entre a zaga brasileira. Está aí o segundo gol da Argentina virando o marcador. Vamos lá, os gols do Brasil primeiro aí. Para frente, o próprio rival do Briga para a bola. Chegou o Edilson. Olha o gol do Brasil. Bateu. Olha o gol, 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 olha o gol. Gol do Brasil. Edilson, o número 11, tirou bem do zagueiro, que foi de perna esquerda. Jogou lá dentro, saiu. Abraço, 1 a 0, Brasil. Edilson faz o domínio, faz o corte. Tocou para Cafu, voltou na frente. Vivaldo. No cruzamento da linha de fundo, o Vivaldo dentro da pequena área. Com habilidade, estica a perna esquerda. Faz o gol, tira a camisa, sai para a galera. Apaz, lançamento de Serginho. Edilson tenta uma vez. E a bola sobra para ele, mandar no ângulo. Um golaço de Edilson. Brasil, 1, Bolívia, 0. Mas a festa brasileira durou pouco. No finalzinho do primeiro tempo, falha de Juan e líder Paz empata o jogo. 1 a 1. Segundo tempo. E Baldevieço cobrando falta. O goleiro Marcos falhou, estava adiantado. 2 a 1, Bolívia. Aí o gol da virada. Para a decepção de Filipão. E ainda tem um pênalti para a Bolívia, cometido por Cafu. Baldevieço é quem cobra. E a Bolívia vence o Brasil por 3 a 1. Edilson participa dos três gols do Brasil. Primeiro, ele ganha do zagueiro. E a bola sobra para Luizão. Dreblar o goleiro para marcar. 1 a 0 Brasil. Mais uma vez o gol brasileiro. Luizão passando pelo goleiro Duda Mel e abrindo para cá. Fazendo a festa com o técnico Luiz Felipe Scolari. De novo o passe de Edilson. E Luizão, mesmo desequilibrado, marca o segundo. O aniversariante Luizão fazendo o Brasil 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, outra bela jogada de Edilson. Ele invade a área, se desequilibra, consegue o toque para Rivaldo, que vai levando e bate cruzado. Brasil 3, Venezuela 0. E mais uma vibração de Luiz Felipe Scolari. Comemorando com o auxiliar técnico, Murtosa. E a vibração, claro, de Rivaldo. São rostos tensos, nervosos, a reputação do futebol brasileiro em jogo. Com alegria, com alegria. Partiu do futebol, gente. Personalidade, pô. Preocupação, que nada. Quando a bola rola, nos primeiros segundos, é Brasil no ataque. Juninho Paulista cruza. Ah, Luizão, quase. Edilson faz falta em Rafael Vitale. Sorte que o árbitro não vê. Agora, Luizão não desperdiça. O Mundial começa a ficar bem perto. Belete para Edilson. Uma linda jogada até os pés de Luizão. 2 a 0. E pensar que há duas semanas, ele estava machucado. Que este ano, ficou cinco meses parado. Que festa de aniversário. 26 anos, dois gols. Eu espero que eu possa comemorar o outro, jogando pela seleção novamente. E ele quer mais. Tenta várias vezes, quando erra. Edilson deu passe para os dois gols. E também quer marcar. Não consegue. E acaba iniciando a jogada do gol de Rivaldo. 3 a 0. E é só o primeiro tempo. E já no intervalo, há um desabafo irritado. Isso mostra que a gente tem atualidade. O que todo mundo duvidou. No segundo tempo, logo no início, o Juninho recebe uma cotovelada de vera. Cardão vermelho. E mesmo com um a mais, os gols não saem. Para irritação de alguém. Luizão é substituído, aplaudido, abraçado. Entra Edilson. Ele e Ronaldinho Gaúcho não marcam. Mas as jogadas, os dribles valem o ingresso. A Venezuela ataca pouco, muito pouco. Marcelinho paraíba pronta. Coitado do goleiro do Damel. Apesar dos lances bonitos, nada de gol no segundo tempo. 3 a 0 mesmo. Foram dois anos. 18 jogos, 6 derrotas, 4 técnicos, vexames, 1 sofrimento. Mas tudo acabou bem. A comissão técnica se abraça unida. Felipão não dá entrevista dentro de campo. Mas depois revela. Quer ficar. Por mim, vou ficar. Pelo Ricardo, devo ficar. Pelo nosso presidente, pelo Alfredo atualmente, devo ficar. Então, acredito que ficarei. E vai levar muitos jogadores com ele. Eu acredito que, pelos meus cálculos e pelo que eu já tenho examinado do grupo que nós temos na mão, 70% dos 70,2% vai estar na conta. Sabemos que temos que melhorar sim. Nós somos cientes disso. Agora trabalhando. E a gente vai ter tempo dessa vez. A bola do jogo é um prêmio que Roberto Carlos quer guardar com carinho. Não podemos nos acomodar. Conseguimos uma classificação. E essa bola aqui vai ser recordada sempre como o jogo mais importante. porque é essa daqui que valeu a passagem para a Copa do Mundo. Brasil, comemora. Nós estamos na Copa do Mundo. Nós estamos na Copa do Mundo. Nós estamos na Copa do Mundo. Estamos juntos, outra vez, o mesmo sonho, outra vez, a mesma raça, outra vez, dessa vez, tem que ser pra valer. Vai ser a Copa do Mundo. Vai ser a Copa do Mundo. Quero ver chego. E aí, eu vou te dar tempo. E aí, eu vou te dar tempo. E aí, eu vou te dar tempo.